Oi gente, eu vou cantar a música de Copa em Copa do Jorge Henrique Rodrigo Espero que vocês gostem, compartilhem Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva E não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos Beleza? Vamos assim E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer? E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, aqui eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer? Obrigada gente, tchau, tchau